Hoje eu trago pra vocês loja diretamente da fábrica. Jeans a partir de R$ 20,99. Shores de jeans, calças jeans. E chega reposição toda semana, chega novidades também. Mas é claro que eu já vou mostrar tudo pra vocês. Então já curta, compartilhe e vem comigo conferir. E como chegar na loja Carly Star? Nós estamos no Shopping Azulão, primeiro andar. Você vai subir a escada rolante para o primeiro andar. Vai passar aqui em frente a essa pracinha de alimentação. Temos aqui a lanchonete, pra que você já pode fazer uma refeição. Temos o primeiro corredor, o segundo e o terceiro. Vou fazer o percurso por esse terceiro corredor. Vou te levar na loja Carly Star, loja de fábrica. Vamos? Chegamos na loja Carly Star, corredor C1, box 667 do Shopping Azulão. Gente, novidades toda semana. Aí também chega a reposição aqui. É sucesso demais. E é direto da fábrica. Já vou mostrar aqui o cartãozinho da loja. Tem o WhatsApp, tem o Instagram. Mas eu vou deixar todas as informações da loja aí abaixo na descrição do vídeo. E também vou deixar o link do WhatsApp pra vocês poderem acessar direto e já falar com a loja. sortes a partir de R$ 20,99 e calça jeans a partir de R$ 29,50. Com várias opções de lavagem, veja que aquela calça cintura média, essa aqui tem de estrode, R$ 29,50. Dentro disso, você pode variar os modelos e os tamanhos, completando 10 peças variadas. Você já leva no valor de atacado. O que que você pode variar? Só as calças tradicionais. Tendo as calças plus size, você também pode variar as plus size com as tradicionais. Pra você completar as 10 peças pra levar no valor de atacado. Os tamanhos das calças, meus amores, é do 36 ao 44, com várias opções de modelos e lavagem. As lavagens mais clarinhas já chegou aqui e é sucesso. Agora no verão usa bastante essas lavagens mais clarinhas. E olha só, aquela lavagem mais única também. E o valor que é bacana demais, que é o valor de R$ 29,50 aqui da Carla Star. Essa loja é sucesso de vendas e é direto ao fabricante. Veja que essa aqui, ó, tem de estrode aqui na lateral. Olha só essa opção aqui. Também temos aquela calça preta, que é sucesso sempre. Suas clientes pedem todo o tempo calça preta. Olha só essa lavagem aqui como está, bonita também. Que um valor bacana. Essa loja é pra você mesmo que revende, você empreendedor. As calças tradicionais a R$ 29,50, 10 peças. O que nós temos também aqui na Carla Star, que é sucesso, são os shorts plus size. Olha só, jeans com elastano, tá bom? Tanto as calças tradicionais que eu mostrei pra vocês, jeans com elastano, como os shorts plus size, jeans com elastano também. E olha só o valor do short, R$ 26,99. Veja que é aquele mais compridinho, aquele meia coxa. Temos opções de lavagem, ó, também jeans com elastano. Um valor bem bacana de R$ 26,29. E olha só essa opção aqui com o de estrode também. E os tamanhos do 46 ao 54, a grade com 10 peças pra você levar no valor de atacado. Modelo mais curtinho aqui atrás também, R$ 25,99. Olha, opções de lavagem também temos. Com esse valor bacana aqui, que a Carla Star trabalha, é correr pra cá, né? Os tamanhos do 46 ao 54, 10 peças na grade pra você levar no valor de atacado. Ó, temos também a calça Wide Leg Cargo, que é sucesso de vendas, que ela tem esse bolso aqui. Jeans, 100% jeans. E o valor, meus amores, ó, de R$ 39,99. A grade com 5 peças pra você levar no valor de atacado. Tamanhos do 36 ao 44, 5 peças na grade pra você levar no valor de atacado. Essa opção aqui também, tá? Confira via WhatsApp, tem um modelo que é 5 peças na grade, outro modelo é 6 peças na grade. Pra você levar no valor de atacado também. Essa aqui também é uma Wide Leg Cargo, com a lavagem diferenciada, com bolso. Tá linda, meus amores. E qualquer uma dessas duas são uma ótima opção aí pra vocês que revendem. Short de esbordado é lançamento e é sucesso já na Carla Star. E o preço maravilhoso pra vocês que revendem. A partir de R$ 22,99 os bordados. Tem mais opções? Olha só esse modelo meia coxa. Também temos aqui, ó, a saia cargo a R$ 24,99. Mais opções de saia cargo a R$ 26,99 e mais opções. Tem um modelo que é com lycra, tem um modelo que é com elastano, outro modelo 100% jeans. Temos também o shortinho cargo a R$ 28,99 com variações de cores. Mais opções dos shorts bordados, R$ 27,99. Olha só esse modelo aqui que é lançamento, chegou reposição a R$ 22,99. Repara que ele tem glitter, tem um leve distróide e tem fendinha aqui na lateral. E é jeans com elastano. Esse aqui também, jeans com elastano, tá maravilhoso. Ele tem glitter, ó, bem discretinho, glitter bem discretinho. Com distróide a R$ 22,99. Tanto esse como esse. Tá show demais, né? E olha só, aqui nós temos também aquele short com lavagem mais clarinha, estilo mais puxado com branco, a R$ 22,99. E mais opções aqui 100% jeans. Aquele shortinho com os botões coloridos que é sucesso de vendas a R$ 20,99. Esse preço é show, né? Eu falei pra vocês no início do vídeo que é sucesso demais e chega a reposição toda semana. Esse aqui com botão colorido está maravilhoso. E também temos essa opção aqui, ó. Nesse preço bacana de R$ 20,99 com distróide. Olha só, mais opções aqui com botão colorido. Esse aqui, ó, tem elastano com botão colorido, tem barrinha viradinha. E opção de lavagem, tanto na mais clara como na mais escura. Temos esse aqui, que estilo bolsinho faca, maravilhoso. Repara que ele tem pinça. A R$ 20,99. Precinho bacana pra vocês que revendem. E também a opção da lavagem mais clarinha. E a opção da lavagem mais escura. Tá show demais. Cada um mais maravilhoso do que o outro. É pra você aproveitar essa oportunidade e correr aqui pra Carla estar. Agora vamos conferir os tamanhos? Os tamanhos do 36 ao 46, alguns modelos. Outros modelos do 38 ao 46. Alguns modelos são com 6 peças na grade. Outros modelos com 5 peças na grade. E outros modelos com 7 peças na grade. E outros modelos, confira tudo via WhatsApp, com 7 peças na grade. E as jaquetas, meus amores, são peças que vendem todo o tempo. É sucesso. Confira tudo via WhatsApp. Nós temos os tamanhos P, M, G e GG. Pra sair desse valor de atacado, que é um valor bem especial, de R$ 34,99. O tamanho vai com 4 peças na grade, tamanhos P, M, G e GG. Temos também aquela opção com os botões dourado e as jaquetas coloridas. Que tá no valor de R$ 37,99. E o croppedzinho nós também temos aqui por R$ 34,99. Essas opções, tanto do cropped, como da jaqueta, são 4 peças na grade, tá? O cropped tá por R$ 34,99. E a jaqueta colorida está por R$ 37,99. 4 peças na grade pra sair no valor de atacado, tamanhos P, M, G. E aquelas jaquetas, meus amores, que vendem todo o tempo. Essa opção aqui que tem aplicação atrás do olho, da boca. A opção do olho dourado também. São peças que estão na mega promoção aqui da Carla Star. R$ 36,99. Corre pra aproveitar essa oportunidade. E são peças também que vendem todo o tempo. Tamanhos do P ao GG. 4 peças na grade pra sair no valor de atacado. E aí, gostaram dessas opções que eu trouxe pra vocês direto da fábrica? Se você não conhece ainda essa loja de fábrica, corre, vem conhecer. Mas se você não puder vir, a loja faz envio. Por uma discussão aqui na região do Braz faz transportadora. Não faz correio por causa da demanda que é bem grande, tá bom, meus amores? Chega reposição toda semana. Chega novidades e reposição. Então, não compre aleatório. Simplesmente, meus amores, porque vocês viram o Instagram bonito. Uma foto bonita. Está tendo muito golpe na praça. Então, compre através do grupo de fornecedores. Que eu trago sempre pra vocês. Da Superchic, tá bom? Lá no meu Insta tem a bio. Vocês vão poder participar do grupo de fornecedores da Superchic. Superchic, tá? E ficar por dentro de todas as novidades que eu trago pra vocês todos os dias. Deixando aí um like e inscrevendo no canal. Beijo, beijo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto